Comprando o kit básico Todos Elite, você irá receber Um suporte para catraca que pode ser fixado na parede e no teto Um suporte com pino E seus parafusos Uma catraca em alumínio com pintura eletroestática e seus parafusos Uma bucha em alumínio para tubo de 2 polegadas e uma bucha em nylon para tubo de 2 polegadas Um par de presilhas com regulador, mosquetão, chapinha e seus parafusos Dois tampões para tubos de 1 e 1 quarto Uma manivela em aço galvanizado E também irá receber a lona Essa lona de demonstração tem 1,80m por 2,10m de altura Mas a sua lona vai no tamanho e cor que você comprar A lona vai com uma bolsa para tubo de 1 e 1 quarto na parte inferior E uma bolsa para tubo de 2 polegadas na parte superior Estes são os itens que vão no kit Lembrando que a lona vai no tamanho e cor que você comprar Para montagem do todo você vai precisar de um tubo de 2 polegadas e um tubo de 1 polegada e 1 quarto A espessura deles pode ser de 0,9mm ou 1,2mm Os tubos são vendidos com 6m de comprimento Mas dependendo do local que comprar você já pode pedir no tamanho exato Esses tubos não vão no kit, você deve comprar eles na sua cidade Eles são vendidos em lojas de ferragens e em algumas lojas de material de construção A lona da demonstração tem 1,80m Então eu irei cortar o tubo com 1,81m 1 centímetro a mais para ficar uma folga O tubo de 1 e 1 quarto vou cortar no tamanho da lona Somente o tubo de 2 polegadas que eu corto 1 centímetro a mais Corte o tubo com uma serrinha simples ou com alguma ferramenta de corte Com o tubo cortado vamos montar as buchas Basta colocar no lugar e bater com o martelo para encaixar Com a bucha no lugar vamos fazer 4 furos Faça a marca com prego ou com punção para ficar mais fácil de furar O tubo vem com essa marca de fábrica No furo que deu em cima da marca não vamos colocar rebite agora Vamos furar e colocar rebite só nos outros E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Marque e faça o furo. Também faça um furo do outro lado. Todos os furos até agora devem ser feitos com broca de 4 mm, que é o ideal para rebite e para este parafuso. Agora os tubos estão prontos para pintura. Após a pintura os seus tubos vão ficar assim. Agora com os tubos pintados vamos pôr os tampões de 1 em 1 quarto, basta encaixar e bater com o martelo. Use um estilete para tirar as rebarbas. Repita o processo do outro lado. Com os tubos prontos vamos montar na lona. Encaixe o tubo de 2 polegadas na parte superior da lona. Coloque o furo que não rebitamos virado para cima. Vamos rebitar ele agora. Vamos prender com o rebite em cada lado para fixar a lona. Enrole a lona no tubo e vamos encaixar o tubo de baixo agora. Agora vamos fixar o regulador. Coloque aquele furo que fizemos para o lado de fora e parafuse o regulador nele. Faça o mesmo dos dois lados e agora o seu todo está pronto para ser instalado. Irei instalar o todo nessa parede que eu uso para demonstração, mas o todo pode ser instalado em quase qualquer lugar. Tendo como prender o todo reto no nível e como fixar os suportes, não terá problema. O primeiro passo é fixar o suporte com o pino. Primeiro marque onde irá colocar ele e faça os furos. Coloque as buchas nos furos e prenda o suporte na parede. Com o suporte de pino fixo na parede, vamos agora colocar a catraca no suporte de catraca. A catraca pode ser fixada de duas formas, para ser fixada no teto ou para ser fixada na parede. Como vamos usar na parede, vamos colocar ela desta forma. É só colocar os parafusos e prender com as porcas. Agora vamos encaixar o suporte com a catraca no pino do todo. E então vamos encaixar o outro lado do todo no suporte que já está fixado. Assim conseguimos marcar onde será fixado o suporte com a catraca. Marque os furos, deixando uma pequena folga para o todo não ficar prensado. Confira as marcações e faça os furos. Retire a catraca do suporte e prenda o suporte na parede. Agora vamos encaixar a catraca no pino do todo e encaixar novamente a outra ponta do todo no suporte que já está fixado. Agora vamos prender os parafusos com a ruela e porca. Feito isso, o seu todo está fixado. Como a lona foi de 1,80m, ela precisou de um espaço de 1,88m para ser instalada, pois os suportes gastam 8cm para serem instalados. Se for colocar um todo entre vão, leve em conta esse espaço dos suportes. Agora vamos passar a presilha no regulador. Basta passar ela por dentro do regulador e escolher a altura que você quer. Para travar, basta passar por fora de novo. Com a presilha no todo, desenrole ele e marque onde irá fixar a chapinha. Faça o furo, coloque a bucha e prenda a chapinha no chão. E pronto, o seu todo está instalado. E pronto, o seu todo está instalado. E pronto, o seu todo está instalado.